E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu vou mostrar um processo de pintura em timelapse. E eu quero lembrar que as vagas para o curso Desbloqueando a Aquarela continuam abertas e se você é iniciante, está começando agora ou se você já tem uma caminhada aí na aquarela, já fez curso, já pinta por tutorial e quer preencher as lacunas no seu aprendizado, quer desenvolver um processo criativo eficiente para pintar por conta própria, com autonomia, sem depender de curso, sem depender de tutorial nem de professor, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para conhecer o meu método de ensino nesse treinamento Desbloqueando a Aquarela. Então dá o joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá, vamos para o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto